Naldinho, o anjinho! Aê, Naldinho! Olha só o que o papai comprou, ó! Que isso aí, pai? Ingresso pra Copa do Mundo, ó! Ingresso pra Copa? É, Naldinho, olha só! Comprei dois! Um pra mim e outro pra você, ué! Ai, pai, como cê é burro! Os ingressos da Copa do Mundo ainda não foram nem impressos! Claro que foram, Naldinho! Olha aqui, ó! Tá na minha mão! De quem que cê comprou esses ingressos? Ué, de um cara lá na rua que tava vendendo! Eu não acredito, pai! Esses ingressos são falsos! Mas como falsos, Naldinho? Os ingressos originais pra Copa só são vendidos num site da FIFA! E são intransferíveis! Vem com o nome ou RG da pessoa que comprou! E tem que apresentar um documento na porta do estádio pra comprovar a identidade! Xiu! É, pai! Ninguém mandou comprar ingresso de cambista! Agora vai morrer com o preju! Ah, relaxa, Naldinho! Dinheiro não é mais problema nessa casa, não! Não? Claro que não, Naldinho! Ó só! Além dos ingressos pra Copa, o papai comprou isso aqui também, ó! O bilhete premiado da loteria! Que foi, Naldinho? Ó, Naldinho!